Oi, pessoal! Tudo bem? Aqui é a Aline, mais uma vez, né? Do canal Costura Sem Frescura pra vocês. Claro que é sempre eu, né, gente? Que início de vídeo mais atrapalhado isso, né? Essa sou eu, bem atrapalhada com as palavras, como sempre, pra vocês, né? Gente, vamos fazer uma calcinha hoje, tá? Uma calcinha versão adaptada, que eu estou fazendo pra vocês aqui. Uma encomenda, vai ser um conjunto, como vocês estão vendo. Primeiro o vídeo da calcinha, depois o top. Gente, vocês não têm noção desse top. Olha quanto material tá encostadinho ali, tá? Que eu vou gravar um vídeo, já vou gravar o outro. Em seguida, vocês não têm noção do que vai ser esse top. Maravilhoso, tá? E a calcinha é uma adaptação, né, de moldes que já tem aí no meu canal, tá? Vou mostrar pra vocês qual que é. Vou falar as medidas que eu estou adaptando essa calcinha pra vocês estarem fazendo ela, tá bom? Olha aqui. Vai ser uma fio duplo, mas vai ser uma fio duplo com renda e cos duplo também, tá? Eu estou usando esse molde aqui, ó. Que é o molde da fio duplo, mais larguinho. Que é aquele molde que tem lá no meu canal, tá? No vídeo da calcinha fio maravilha, tá, gente? Então, depois pra todo mundo não ficar aí nos comentários. Aline, onde que tá o molde? Cadê o molde? Aline, me dá o molde. O molde já está no vídeo da calcinha fio maravilha, lá no início do meu canal, tá? Eu já mostrei pra vocês como é que procura os vídeos. Abre lá o canal Costura Sem Frescura. Em cima fica escrito, é, vídeos, comunidade, sobre algumas coisas. Você vai em vídeos. Aí vai aparecer a fila de todos os meus vídeos. A fio maravilha tá lá embaixo. Foi um, acho que, o terceiro ou quarto vídeo que eu coloquei no canal. Então, é esse molde aqui, ó. Que é a fio duplo, tá? A gente vai usar ela pra cortar. Só que você não vai cortar inteira igual daqui. Tá vendo aqui? Eu fiz um risquinho aqui, ó. Vai ser essa medida que a gente vai usar daqui pra cá. Então, olha aqui, ó. Tá dando quatro dedos. Você vai medindo o ganchinho pra cá. Quatro dedos. E você vai cortar aqui, ó. Vai ser isso aqui que a gente vai usar. Você vai cortar duas vezes, porque vai ser uma fio dupla atrás. Então, é isso aqui, ó. Tá bom? Essa vai ser a parte das costas, tá? É, a frente, que é essa aqui, ó. Uma frente alta. Eu usei a frente da calcinha asa delta. Também já tem um molde aí no meu canal. Só que a frente da asa delta que eu tenho lá, é uma calcinha, é um molde mais curtinho. Ele é isso aqui, ó. Tá? Curtinho assim. O que é que eu fiz? Eu aumentei aqui três dedos pra baixo, porque essa calcinha vai ser alta, viu, gente? Bem alta. Então, eu aumentei três dedos pra baixo no molde. E aqui pra cima também, eu aumentei aqui, ó. Porque a asa delta que tá lá, olha aqui, ela tá dando quatro dedos, tá? E o molde que eu cortei aqui, ó. Tá dando na faixa de... Deixa eu medir direitinho pra vocês verem. Tá dando seis dedos aqui de ladinho, ó. Deixa eu medir. Deixa eu caçar uma regrinha aqui. Eu tenho uma regrinha aqui que eu vou mostrar em centímetros pra vocês quanto que tá dando certinho. Pra vocês fazerem igualzinha a minha. Aqui é o molde da asa delta, tá? Eu aumentei pra baixo aqui, ó. Creio eu. Aqui, eu aumentei uns três dedos na parte de baixo do molde. E aqui, eu deixei a minha calcinha, tá? Vou medir aqui pra vocês verem com quantos centímetros que eu deixei. Aqui, peraí. Aqui, ó. Deixei com nove centímetros. Essa lateral dela aqui, ó. Porque eu quero uma calcinha alta, tá? Vai ter o fundilho, tá? O forro. É dez centímetros de forro que eu sempre uso. Não vou nem medir que essa medida é padrão pra todas as calcinhas que eu uso. E a lateral vai ser de renda inteira, tá? A mesma lateral que vai na frente, ela vai ser dobrada. Ela vai na frente e vira pras costas. Então, vai ser duas. Deixa eu medir aqui pra ver quantos centímetros tem. Vou medir na mesa da máquina mesmo. Aqui, a minha lateral tá dando... Peraí. Vinte. Tá dando trinta centímetros, tá? Essa lateral. Esse tamanho que eu tô fazendo aqui, gente, é o G, tá? Dessa calcinha. Então, deixa eu medir aqui de novo a minha renda. Pra ver quanto tá dando. Tá dando... Isso mesmo. Tá dando vinte e oito e meio. Mas vocês podem cortar trinta centímetros que pro tamanho G tá legal, tá? Tem isso aqui. Que é as duas partes da lateral, né? Uma de um lado e do outro. Vai ser dobradinha. E temos o meu cos aqui, ó. É um cos duplo. Tá dobrado, tá, gente? Aqui, ó. Na altura dele... Vou medir aqui pra vocês verem quanto tem, tá? Ele tem doze centímetros de altura, tá? Por... Deixa eu ver aqui. Dobrado no meio. Tá dando trinta e dois, tá? Tá dando trinta e dois dobrado. Olha aqui, ó. Então, ele tá com sessenta e quatro centímetros. Então, ele tem que ser um pouco menor do que a cintura da calcinha mesmo. Pra dar aquela comprimida, aquele franzidinho, tá? Então, a gente vai pra máquina. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é fechar aqui, tá? A parte da... Da fio duplo, tá? A parte das costas. Aí, a gente vai montar a frente dela, né? Igual a calcinha normal, com o forro e o fundo. Aí, depois a gente vai emendar com a parte das costas, tá bom? Então, vamos primeiro na overlock fazer essa montagem. Prontinho, gente. Já liguei aqui a minha máquina. Primeira coisa que eu vou fazer, deixar a frente aqui, é colocar aqui, ó. A nossa parte da... Da fio duplo, direito com direito. E a gente vai unir isso aqui, ó. Todo mundo aí já sabe fazer uma fio duplo, eu creio, né? A gente vai unir as duas laterais. O fundo, não, tá, gente? Nem a lateral aqui e nem a parte de baixo, não. É só aqui do ladinho, tá? Fechei um lado. Agora vamos fechar o outro também. Isso. Fechei. Vou deixar aqui no cantinho e já vou montar a minha frente, tá? A frente a gente vai montar igual de uma calcinha normal, aqui, ó. A gente vai colocar aqui na mesa bonitinho. Vou deixar aqui pra vocês verem, tá? O forro... O fundo, né? Desculpa, o forro é depois. O fundo com o direito pra cima. A frente com o direito pra baixo. Gente, vou pôr na mesa aqui, que tá meio difícil de pôr na beiradinha da máquina. A microfibra escorrega demais. Deixa eu ver aqui na câmera que tá dando pra vocês verem, tá? Forro fundo com o direito pra cima. Frente com o direito pra baixo. E agora a gente vem com o forro com o avesso pra cima, tá? A gente vai unir os três aqui. Gente, eu não falei pra vocês o nome da calcinha, do conjunto. Vai se chamar conjunto Gleice, tá? Gleice como a minha cunhada. Então, peraí que ficou meio torto aqui, gente. Tô conversando com vocês, não tortei a costura. Isso. Vai ser a nossa calcinha Gleice. Depois teremos o top Gleice. Aqui, ó. Feito isso, tá maior, gente, porque eu já deixo cortado um monte de fundos aqui. Então, é pra adiantar. Então, às vezes sai meio diferente aqui. Mas é porque eu já deixo muitos forros cortados. Então, eu vou aproveitando eles. Prontinho aqui, ó. Fechei aqui, tá? Porque a gente vai fazer embutido com a parte das costas. Mas antes, a gente vai passar o viés de elástico aqui nas duas laterais, lá na galoneira. Prontinho. Estamos aqui. Vamos passar aqui. Vou só dar uma afinadinha aqui, ó. Porque eu tô achando que tá meio largo pra encaixar na parte da frente. Eu vou cortando tudo no olho, gente. É tudo meio... Meio atrapalhado esses conjuntos mil. Agora, vamos passar o viés na lateral, tá? Passei uma. Deixa eu só cortar essa ponta aqui. Isso. Passei o outro, ok? Então, agora a gente vai lá unir a parte da frente com a parte das costas lá no overlock. Pronto, gente. Já tô aqui com a nossa parte da frente, tá? Então, agora a gente vai fazer... Embutir a parte da frente na parte das costas. Como que eu faço isso, né? A gente vai abrir. Vai deixar a costura aqui pro meio, tá? Deixa eu cortar essa linha aqui. Porque senão vai me atrapalhar. Vou abrir e deixar a costura no meio. Acho que todo mundo já sabe fazer isso, né, gente? Mas não custa nada eu fazer de novo. Porque às vezes tem alguém que não sabe. A gente vai pegar a parte da frente... Da frente vai colocar por dentro. E vai puxar aqui, ó. Vestindo. Chegar aqui, eu vou encaixar aqui na ponta. Ajeita a costura, tá? Pra ficar no meio, certinha da calcinha. Pra não ficar torta. Olha aqui, ó. E a gente vai fechar aqui agora. Vou passar duas costuras pra reforçar. Passar duas pra reforçar. Porque é o fundo, tá? Eu vou ter que queimar essa linhazinha que sobra aqui. Porque como é por dentro, embutido, tá? Não tem problema você queimar. Porque depois a pessoa vai lavando, lavando. A não ser que você vá fazer um... Um travetezinho aqui. Aí não precisa. Mas como eu não vou fazer travete, vou deixar assim, ó. Vou desvirar. E tá prontinha a minha calcinha. Olha aqui, ó. Minha fio duplo. Agora, a gente vai colocar a nossa renda na lateral. Então, eu já tenho aqui, ó. As minhas duas rendas, tá? A parte das costas, gente. A gente vai colocar embutida, tá? Nossa renda. E a parte da frente não vai ter como a gente colocar embutida, tá? Então, primeiro eu vou colocar a parte da frente. Venho aqui. Pego a minha renda. E olha aqui, como eu falei com vocês que é medida da renda, tá? Olha aqui, ó. Cortei da medida certinha. A minha renda é medida da lateral. Então, eu vou colocar a frente aqui primeiro. Coloquei de um lado. Já vou colocar o outro. Depois a gente já vai embutir as costas da nossa calcinha Gleice. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Prontinho. E olha aqui. A frente está pronta. Agora, vamos embutir a parte das costas. Eu vou segurar aqui, ó. Peraí, gente. Seguro a parte da renda. Com o direito aqui. Aí, eu venho e coloco aqui, ó. Um lado. Olha bem. Coloco um lado da parte das costas. E vou virar ali por trás, ó. Fazendo isso aqui, ó. E a nossa renda vai ficar no meio, embutida ali. Então, eu vou segurar aqui as três pontas, bonitinho. Vou segurar aqui com o auxílio da pinça, tá? Que a microfibra escorrega, a renda também. Isso. Vou costurar um pedacinho. E agora, eu vou ajeitar aqui, ó. Ajeitar tudo. Ajeitar o bico da renda. Pra não embolar nada. Ficar bonitinho. Isso. Ok. Vou ter que queimar aqui de novo, tá? O finalzinho da costura. E aí, eu solto. E olha. Olha esse embutido, gente. Perfeito, olha. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Peraí. Deixa eu desvirar a calcinha toda aqui. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar aqui a calcinha. De um lado. Peraí. Vou pegar uma pontinha. Vou colocar aqui. E vou virar ela por trás. Aqui. Juntar com a outra. Vou segurar com a pinça. Porque essa microfibra é terrível pra costura. Ela escorrega demais. E essa aqui ainda é daquela bem macia. Da Advance. Então, ela escorrega muito. Vou segurar tudo aqui. Eu acho que já escapuliu ali já. Não, escapuliu não. E costurei um pedacinho só pra segurar. Pra eu ajeitar aqui, ó. A parte da renda. Peraí. Vamos ajeitar a nossa renda aqui. Peraí, pessoal. Enrolou aqui dentro, olha. Tem que ter paciência, gente. Vocês acham que eu fico postando as fotos lá no Instagram, né? Nossa, mas como a Aline é craque. Nossa, como a Aline faz lingerie rápido. Que rápido que nada, gente. Eu demoro igual vocês mesmo. Porque lingerie dá trabalho. A gente tem que ter paciência. Tem que ter paciência pra costurar. A gente erra toda hora. Mas a gente volta, desmancha e faz tudo de novo, né? Então, estamos em constante aprendizado. E olha aqui. Certinha, certinho o nosso embutido. E assim ficou a nossa calcinha, olha. Agora a gente já vai colocar o nosso cos. Deixa eu só cortar essas linhas aqui, ó. Tem umas linhas aqui. As pontinhas que sobrou, a gente vai acertar. Cortar as linhas. A gente vai colocar o nosso cos. Esse é o meu cos. Eu já vou unir ele aqui na lateral. Direito com direito. Vou virar, vou passar outra costura, né? Reforçar. Isso. Aqui tá o meu cos. Vou dobrar ele no meio, tá? Porque eu vou usar ele duplo. Então, a gente já dobra ele. E deixei ele prontinho aqui. Vou fazer a minha marcação do pique nele, tá? Como que eu faço o pique? Eu seguro a costura aqui. Ah, peraí que caiu, gente. Escapuliu da minha mão aqui. Aqui, ó. Seguro de um lado a costura. E seguro do outro ali, ó. Aqui, como já é a outra lateral. Eu vou cortar aqui um piquezinho. De um lado. Depois eu dobro ele de novo aqui. E vou cortar aqui também, ó. A dobra do meio. Dou um pique aqui. Nos dois de fora também. Pronto. Já tá marcado o meu pique. E vou marcar também a calcinha. A parte da frente aqui eu dobro. Dou um pique na parte da frente. Que eu vou segurar a parte aqui onde é o primeiro encontro da renda aqui. Com o encontro da renda a cada as costas, olha. E vou dobrar no meio. E vou segurar ali embaixo, olha. E já vou fazer um pique aqui também, ó. Que na renda tem que ser maior porque... Os buraquinhos da renda pra você não confundir. Nas costas eu não vou fazer porque já tem a costura aqui, ó. E a costura já serve de marcação pra mim. Tá bom? Então agora a gente já vai colocar o nosso cos. Eu vou colocar a minha calcinha aqui, ó. Em cima da mesa. Tá dando pra vocês verem? Olha lá. E vou escolher pra onde eu quero colocar a costura, tá? Eu quero colocar a minha costura hoje... Vou colocar pra frente. Porque depois eu vou colocar uma plaquinha. Eu acho que fica legal essa marcação de costura pra frente, tá? Então eu já vou fazer isso aqui, ó. Vou segurar assim. E vou pegar a minha calcinha e colocar por dentro. Colocar assim mesmo? Pra vocês verem aqui. Já vou caçar aqui o pique, olha. Aqui tá o pique da parte das costas da calcinha. Vou colocar com o meio das costas aqui. E já vou colocar na máquina e costurar pra segurar tudo, tá? Costurar um pedacinho. Isso. Costurei um pedacinho. Agora eu vou procurar o próximo pique do cos. Que é esse aqui. E vou procurar o pique da renda. E vou puxar tudo. Olha aqui, ó. O cos tá menor. Eu vou esticar ele até chegar no pique da renda. Deixa eu procurar aqui de novo. Porque eu perdi isso, olha. Então, você vai esticar bem mesmo, tá? E vai costurar tudo junto. Esticando tudo. Cheguei no pique. Agora eu já vou pegar o próximo, que é esse aqui, ó. O da costura. E vou colocar com o meio da frente. E esticar tudo. Costurei. Peguei o próximo. Com o próximo da renda. Estiquei. Olha ali, que o meu cos tá enrolando. Cheguei. Agora eu vou esticar o restante. Pra poder passar no restante. Pera aí. Deixa eu juntar tudo aqui. Quase terminando. Vou passar direto aqui, pra dar uma reforçadinha aqui no meio. Pronto. Terminei. Vou conferir tudo, tá? Se não escapou nenhuma parte. Venho conferindo ele aqui, ó. De fora a fora. Dá uma esticadinha pra ver se tá tudo ok. E tá prontinho. E essa é a nossa calcinha. Olha aqui. Como ela tá linda. Agora eu vou reforçar aqui, gente. Olha. Tá vendo? Onde é que tem esses... Só essas duas... Aqui onde é que tem essas duas costuras. Eu vou fazer um travete aqui. Vou fazer um travete aqui também. E vou colocar um lacinho nela. E tá prontinha. Nossa calcinha. Gente, eu quero mostrar pra vocês aqui de novo. O ponto que eu uso pra fazer os acabamentos, tá? Que é pregar a alça, pregar o cochete. E fazer os travetes nos encontros das costuras, tá? É esse aqui, ó. Eu coloco a minha máquina aqui, ó. No zero. No zero mesmo, pra não andar. Deixo aqui no ar. E eu vou colocar aqui, ó. No zigue-zague pequenininho, tá? No menorzinho aqui, ó. Mais ou menos aqui. Tá vendo? Não sei se tá dando pra vocês verem direito aqui. No zigue-zague bem pequenininho, tá? E a gente vai fazer o acabamento na calcinha todo nesse ponto. Agora eu remudei a câmera de posição. Pra vocês verem bem de pertinho como que eu faço, tá? Vocês podem fazer de dois jeitos. Vocês podem vir por cima aqui, ó. E fazer aqui por cima, nesse pedacinho só onde é que tá o viés. Ou pode vir por dentro e fazer dobradinho. Eu vou fazer por cima, tá? Venho aqui, posiciono. Isso. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Eu já não vou nem tirar a calcinha do lugar, não. Já viro aqui, ó. Já vou fazer o outro lado também, tá? Vou só puxar um pouco de linha aqui. Peraí que eu vou puxar. Como ela tá no zero, pra ela não andar sozinha, você tem que puxar, tá? Com a mão mesmo. Prontinho. Já fiz o acabamento. Agora é só cortar as linhas. E pregar um lacinho nela. Como essa é uma calcinha, gente, alta. Bem alta mesmo. Serve até pra você fazer pra um tamanho plus size. Porque ela é bem autona mesmo. Só que esse que eu tô fazendo aqui é o G, tá? Então, se você for fazer plus size, na altura ela tá boa. Tipo, por 48, por 50. Você só tem que aumentar aqui, ó. Aumentar pras laterais. Aí vai ter que aumentar mais as medidas. Então, eu não vou colocar um lacinho nela. Porque ela é muito bonita. Muito chique a nossa calcinha, tá? Então, eu não vou colocar... Deixa eu só pegar aqui. Vou colocar uma plaquinha. Porque ela merece uma plaquinha. Então, tá aqui, tá? As nossas plaquinhas que vocês já conhecem. Tô falando em todos os vídeos que as plaquinhas de silicone metalizado da safra. Etiquetas. Olha que lindas. Tá? E a gente vai colocar. Eu uso o mesmo ponto, tá? Aqui. Coloco no zero. Só vou aumentar um pouquinho aqui o zigue-zague, ó. Um pouquinho maior. Aumento um pouquinho. E vou colocar no meio aqui, onde eu colocaria o lacinho, né? Porque essa calcinha merece, gente. Muito linda essa calcinha. Então, eu vou posicionar a minha plaquinha aqui no meio. E vou aqui no zigue-zague. Coloco ali, ó. Isso. Preguei de um lado. Peraí que agarrou a minha calcinha. Agarrou ali, gente. Acho que ela engoliu a minha... Isso. Olha lá. A máquina tava engolindo a minha... A linha. Já vou puxar pro outro lado. Posicionar ali também. Olha lá. Pronto. Como elas são de silicone flexível, tá? Eu não preciso me preocupar muito aonde que vai bater a costura. Porque não tem perigo na minha agulha quebrar, né? Esse é o diferencial da safra, pessoal. Porque se fosse a plaquinha aí da empresa concorrente, né? Você teria que ficar ali com os dois olhos, não seria o suficiente, né? Teria que ficar ali com os quatro olhos ali em cima pra não ter perigo da sua agulha quebrar. Mas com a safra não tem esse problema, tá? Nos vídeos aí tô sempre deixando contato da safra pra quem quiser adquirir as plaquinhas. Tô cortando as linhas aqui, tá, gente? Enquanto eu dou o recadinho, limpando bonitinho. Então, quem quiser adquirir as plaquinhas da safra, deixa aí nos vídeos o contato de lá, tá? Quem quiser adquirir é só ligar lá na safra e falar que viu aqui no canal Costura Sem Frescura comigo. Inclusive, essas plaquinhas estão com uma promoção inédita, tá bom, gente? Então, quem quiser adquirir, aproveite que a promoção é por tempo limitado. Depois elas vão voltar ao preço normal. E olha aqui, que luxo a nossa calcinha. Essa é uma calcinha que o meu manequim hoje vai vestir, né? Porque o manequim vocês já sabem, né? Mas como é uma calcinha alta e grande, vai vestir bem nele. Então, vamos vestir e ver como ficou a nossa calcinha Gleice. Gente, eu desisti do manequim, porque eu vesti nele. Ah, ele é uma tragédia. Você acredita que ele quer aquela magreleza dele? A calcinha não é tão grande, ela é uma calcinha G. E o manequim, a calcinha ficou caindo nele, gente. Então, desisti. Mas olha aqui, vou mostrar pra vocês bem de pertinho o cos dela. Olha aqui, ó. Ele é bem acinturadinho. É uma microfibra mais reforçada, aquela microfibra rocê. Então, é pra apertar mesmo a barriguinha. A lateral aqui da renda, ela é direta, olha aqui. Dobradinha, não tem aquela costura. Atrás, ela é toda embutida. Olha aqui pra vocês verem, ó. Que lindo, um fio duplo maravilhoso. Deixa eu esticar aqui pra vocês verem. Se fosse no manequim, olha como ia ficar bonito. Bem vestidinha, bem esticadinha. E a plaquinha da safra, então, dá todo um charme especial aí pra nossa calcinha fio duplo Glace, tá, gente? Então, é isso aí, tá? Essa é a nossa calcinha de hoje, tá? É a adaptação aí. Não dá pra ficar fazendo vídeo, gente. Sempre dando modelagens aí pra vocês. Porque muitas modelagens a gente acaba repetindo elas. São modelagens que provêm dos moldes que a gente já tem aí no grupo. Então, é importante eu estar ensinando vocês aí a usar as modelagens que a gente tem. Porque se não tá sempre doando os moldes de novo, vai enchendo vocês de modelagens, de moldes. Depois vocês ficam perdidos também, não sabem o que fazer com cada molde. Então, é importante vocês aprenderem a fazer modificações com o que a gente já tem aí. Então, é... Vou continuar doando moldes? Pô, vou sim. De vez em quando, quando eu fazer uma modelagem nova, vou doar pra vocês. Mas vocês vão ter aí muitos modelos provenientes dos outros, tá? De vez em quando, vamos fazer aí essa campanha como fizemos com o Conjunto Marisa, tá? Queria agradecer todo mundo que entrou em contato comigo e adquiriu aí a grade, tá? Depois eu vou postar um vídeo aí, gente, mostrando lá agradecimento das pessoas que receberam o material. Conseguimos abençoar... Deixa eu ver aqui quantas meninas que foram. Foram uma, duas, três, foram quatro pessoas que a gente conseguiu abençoar com o material, tá? Dessa modelagem que a gente vendeu da nossa amiga Sula. Então, gratidão aí a todos que me procuraram pra adquirir a modelagem. Que vocês façam bom, aproveitem e boas vendas. Gente, vamos encerrar, tá? Aqui, porque hoje eu vou começar a gravar o vídeo do... Ai, gente, do cropped, tá? Então, essa é a nossa calcinha Glace. Vai vir em seguida aí o vídeo do cropped Glace. Antes de vocês saírem, deixem um joinha aí no nosso vídeo. Não esqueçam, tá? Quem não se inscreveu, se inscreve. E voltando, tá? O molde tá lá no vídeo da calcinha Fio Maravilha, tá? É aquele molde lá. Vocês podem usar ele. Dá pra vocês usarem também o que tá no vídeo da calcinha. Deixa eu ver aqui de qual calcinha que dá pra vocês usarem. Dessas que eu já doei. Da calcinha Rebeca e o da calcinha Sofia também, que é um fio duplo. Dá pra vocês fazerem também. É só vocês se atentarem a cortar ele aqui, ó. Nessa marcação aqui, que foi aquela marcação de quatro dedos que eu fiz, tá bom? Aí, dá pra vocês fazerem. Ou qualquer outro molde de fio duplo que vocês tiverem, dá pra vocês fazerem. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. E até o próximo vídeo, que é o do nosso cropped Glace. Tchau. Tchau.